Aê, é o meu mano DJ, tem prazer anjo Cagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento E esse é meu mano DJ, ele cada bebê, caralho Mago da putaria, porra E aí, é o DJ Madara, tenta pra ver, ô filha da pui Mas, 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 esse é o DJ brindadão, o terror da dona DJ Negresco, caralho, figura mais uma porra Chegando mais bravo na prazer Pique, porra O que é o DJ, tem prazer anjo Cagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Escorre, goa, baixe, pega Pega, 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 pega Mãe, eu não vou com nada Esse é meu mano DJ, ele cada bebê, caralho Mago da putaria, porra Pega meu peru devagarinho Pega, 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 pega Pega, 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 pega Ô chega uma louca Toma, toma, toma Toma, toma E aí, é o Didi Madara Tenta pra ver, ô filha da p... Toma, falsiane Toma, toma, putiane Ah, eu não vou for nada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma DJ Negresco, caralho Pegura mais um, afô Vai, vai, vai Vai dançar, vai dançar Vum cê também, vum cê também Vum cê também Céu de desbrisadão, o terror da Dona Lê Toma, toma 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 Vagabundo, safado Só quer comer minha filha Esse mau elemento Esse é meu mano DJ LK da VB E aí É o DJ Madara Tenta pra ver ô filha da Vai, 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 vai Esse é o DJ brisadão O terror da Dona Lê E aí É o DJ Madara Tenta pra ver ô filha da Vai, 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 vai É o DJ O DJ É o DJ É o DJ Obrigado.